Isso aí meus amigos, Sábio Guerreiro aqui, mais um vídeo no canal Hoje eu vou trabalhar com o gradão, com a grade aradora Tatu, super tatu Segue o vídeo aí Isso aí, esquentando o bruto aqui Vou colocar pra trabalhar Ontem eu comecei E hoje tem que finalizar A grade home 95X Na grade home Grade aradora, né? Super tatu Vamos lá O que eu vou fazer descendo? É muito inclinado Tava fazendo lateral, mas é perigoso virar o gradão Tava fazendo tempo Tavaột... A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.